Primeiro marco, pode falar aí, primeira venda, uma venda só, segundo marco, achei, mil dólares em 30 dias, e a gente já vai agora, aqui ó, essa daí é a Carla, a Carla Cris, tanto que tem até um comentário dela depois aqui na sequência, Carla Cris, mil e quarenta mil dólares, isso, tanto que ó, vou colocar aqui o comentário dela na sequência, cadê, 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 ela até te mandou aqui depois, 21 dias, ela ficou, tem jeito aqui, eu ia ficar muito feliz em compartilhar a minha segunda meta, tá aqui ó, segunda meta, é o segundo marco, mil dólares em 30 dias, ah, isso daqui já é bruto, isso aí é duzentos mil dólares, esse daqui é o Edson, se não me engano, em, nos últimos 30 dias, cara, essa parada, essa parada, bicho, é por isso que eu fico, é por isso que eu fico maluco, eu tenho que levar isso pra mais pessoas, gente, olha, deixa eu falar um negócio pra você aqui, se você tá assistindo comigo aqui, primeiro, pra gente levar isso pra mais pessoas, vocês podem ajudar a gente, uma é curtindo essa live, clicando em curtir, se você realmente estiver gostando, se fizer sentido pra você o que a gente tá falando, clica em curtir, se você achar legal, clica aí no curtir, se você estiver achando um conteúdo bem interessante, além de curtir, você vai compartilhar com um amigo seu, por quê? Porque assim a gente pode levar esse conteúdo pra mais pessoas, pra mais pessoas, gente, tem um resultado de duzentos mil dólares no mês, é, olha lá, ó, e um dia, um dia, um sales, today, so far, tá? É vendas num dia, quatro mil seiscentos e trinta e três dólares, ele fez duzentos e dez vendas por dia, quando eu falo pras pessoas, eu falo lá no curso do Amazon Hunter, né, no ao vivo, a gente chama de pico de venda, porque a pessoa que tá começando, ela não percebe isso ainda, porque ela mandou cinco produtos de um, dez produtos de outro, vinte produtos de outro, aí ela vende um aqui, vende outro ali, vende um daqui, vende outro, quando você envia mais, e já tem lá cem produtos, duzentos, trezentos produtos no seu inventário, quando você entra no Buy Box, eu tô falando agora um nome mais técnico aqui, mas a gente tem um Hunter Cat só disso, só de Buy Box, onde eu falo o que que é, como é que você recebe, como é que você vende mais na Amazon, estão listando mais no Buy Box, tem momentos de pico de venda, por exemplo, você vai olhar ali, ó, teve um dia ali, ó, que ele vendeu dez mil dólares, se vocês... Onze mil, quase bateu onze mil, hein? Se você olhar ali no gráficozinho ali, ó, dez mil dólares, em um... gente, deixa eu falar um negócio pra você, é um dia, dez mil dólares. Esse dia aí, que ele tirou o print pra gente, foi quatro mil seiscentos e trinta e três dólares. Um dia. Então, pelo amor de Deus, gente, como é que eu não vou dar foco numa parada dessa? Primeiro que a gente não depende de ninguém. Na verdade, eu vou falar aqui de dependência, de dependência não, porque pode ter pessoas, não, mas eu dependo disso, eu dependo da Amazon, eu dependo disso, disso, daquilo. Na verdade, você primeiro, você tem que pensar no autorresponsabilidade. Ó, terceiro marco, já pra gente parabenizar a galera aí. É o quê? Três mil dólares em trinta dias. Quarto marco, cinco mil dólares em trinta dias. Quinto marco, dez mil dólares. Já que a gente tá falando de crise, vamos pensar aqui, ó. Você vai, você vai focar onde? Não, Fábio, eu quero criar. Você vai pensar aqui, ó, dez mil dólares. O próximo, deixa eu ver se vai caber aqui. Não, o próximo é, depois daqui, vou pra cá, depois de dez mil dólares, é o sexto marco, trinta mil dólares. Sétimo marco, cinquenta mil. Oitavo, cem mil. Nono, um milhão. Eu já olho pra esse um milhão aqui? Eu já olho pra esses trinta mil aqui? Porque se você fica olhando só pra cá, ó, fica muito difícil. Nós somos seres humanos, a gente precisa de ter alguma coisa palpável. E se isso... Ah, tem um... Tem uma história que fala assim, se você quer chegar no céu, mire nas estrelas, né? Vai depender muitas situações, você tem que ter um plano pra isso. Porque senão você vai acabar só viajando na maionese e literalmente não conseguindo fazer a primeira venda. Então entre em campo, faça a sua primeira venda. Fez a primeira venda? Em tudo que você olhar na sua vida, no seu celular, no espelho do seu banheiro, isso faz sentido, gente. Eu ficava pensando, eu comecei a ver essas coisas quando a questão de emagrecimento, né? O pessoal fala, coloca uma fotinha lá da pessoa mais magra e tal, você vai ficar pensando naquilo. E a psicologia da coisa é pior que o negócio funciona. Ah, mas eu coloquei lá no meu espelho que uma pessoa mais magra até hoje eu não consegui. Aí falta método, né? Então você tem que ter uma visão pra você enxergar isso, o seu visual, o que você tá enxergando todo dia, mas você precisa de ter um método. Porque sem método é osso. Ou então você fez um método, vai pro outro, faz aquela coisa toda, fica pulando de uma coisa pra outra, né? Então, o nosso método aqui é primeira venda, depois mil dólares em 30 dias. Começa pequeno com poucos produtos. Daqui a pouco você vai encontrar melhores produtos. Daqui a pouco você tá criando a sua marca na Amazon, fazendo private label. Desenvolvendo, tendo mais controle do seu negócio. Olha que massa. Mas isso um pouco mais na frente. Agora, pra onde a gente vai olhar? Primeiro marco, segundo marco. Já conseguiu o segundo marco? Terceiro marco. Agora, falando todos esses caminhos, qual que é o próximo passo? Comemorar. Fez uma venda, pelo amor de Deus. Não faça assim. Ai, ai, ai. Uma venda. Poxa, eu pensei que eu já ia ganhar esses mil dólares esse mês. Não é possível. E a maioria faz isso. Eu vim aqui, pra quê? Pra tirar você da maioria? Pra passar pra onde? Pra quem vai realmente fazer a coisa acontecer. Para com essa parada. Ai, mas foi o suporte que fez isso. Foi o suporte que fez aquilo. Ai, mas foi isso. Se tiver fazendo isso ainda, provavelmente, você vai parar com esse negócio. Como vai parar em outro negócio? Como vai parar em outro negócio? Daqui a alguns meses você vai entender outro negócio. Vai começar a fazer e vai dar a mesma coisa. Né? Esse aqui foi até o comentário que eu trouxe aqui, que é o comentário do Edson. Eu achei muito legal. Ele falou, ó, ele começou com seus primeiros mil dólares. Tipo assim, mil dólares tava lá. E a gente vai, se a gente começa a pegar aqui, eu peguei também um outro. Tá bom? Que é bem isso. Aqui, ó. Começou aqui, ó. 56 dólares. E aí vai crescendo aí de pouquinho, pouquinho. Cara, 56. Volta de novo aí. Olha isso. Se eu não me engano, é da esposa do Julio. 56 dólares em sete dias. Ele poderia tá falando assim. Pô, que chato. Só ganhei 56 dólares. O Fábio tá falando de mil dólares. Pô, não é possível. É mil dólares e tal. Comemore. E comemore se comprometendo. Sabe como? Enviando o print igual eles tão mandando aí pra gente. Fez uma venda? Print. Segundo Marco? Print. Manda print pra gente. Eu vou conhecendo vocês. Olha aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.